E o título inédito da Libertadores deixou o povo equatoriano em estado de graça. E os jogadores também, Tino. No embarque de volta pra Quito, hoje pela manhã, o lateral Guerron soltou a voz. Não é um grupo de passageiros comuns. Pode pedir autógrafo. O cansaço deles se justifica. 9 horas depois, a festa ainda não acabou. A noite foi longa para os jogadores da Liga. Como diz o zagueiro Jairo Campos, eles não estão sonhando. Até porque não dormiram nada. No Equador também não. Fé, apreensão, esperança e uma certeza. Eles testemunharam um momento histórico para o país. Enquanto não chega em casa, Guerron, o melhor do time, escuta a música que é moda no Equador A cúmbia Pura Dinamite, que avisa, goleiros, cuidado com Guerron